Oi, galerinha, deus, eu sou um bumbum, é com vocês, hoje eu vou fazer moda flash que eu vou ir comigo, daí agora que vocês vejam a roupa que eu vou ir, daí eu já fiz tudo, blá 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 blá, se não te dão um seu like, tá gente, vem comigo, gente, eu já separei a roupa, ó, isso eu uso uma roupa que eu vou fazer isso daqui, ó, pra sortear, senão eu vou ficar com a calça, com aquela roupa grande, com o vestido. Gente, eu sortei e olha o que que eu tirei, calça jeans, uh, eu vou com essa roupa aqui, gente, olha, essa não, e agora, gente, a gente vai ver se eu vou de cocó, ou vou de metade para de metade solto? Ai, vai tá calor, né, cheiro de coco, uh, então, gente, ficou ali ligadinho que eu vou colocar minha roupa agora, tá, pra vocês verem, tá, bom. Tchau. Tchau.